Iniciando aqui o sexto dia, estará essa tal da Luminosa, vamos seguir chegando aí na casa da Dona Inês e do Sr. José, a gente saiu lá da casa dos filhos dela, de manhãzinha, olha que bonito, vamos seguindo aqui na Luminosa A Luminosa já ficou lá pra trás, olha, cada pedalada, um metro a menos, aos poucos a gente chega lá no topo Essa é a última vez que a gente tem dela, não é fácil não, mas devagar a gente chega lá A gente vê uma paradinha aqui no bairro do Quilombo, que vai estar limbar a credencial e comer um pãozinho com ovo Já daqui a lá, susta, sena daqui A Luminosa já ficou lá, susta, sena daqui a lá, susta, sena daqui a lá O bicho é bruto, hein? Serrinha da Luminosa é puxada, mas devagarzinho a gente chega lá, o bicho é bruto A gente vai vir ali atrás, né? Apagarzinho a gente vai tentando Vem me dentro! Olha o tapo! O pedal segue assim, ó, quase chegando já Vai aqui dentro, a plaquinha dos 100KM Tá aqui registrando ali, ó, que vai a galera Pedrão de peregrina Tem um pessoal novo aqui, bom caminho de vocês, pessoal Bom dia! A Luminosa já foi! Agora temos mais 14KM pela frente E a gente termina o tiro Vai seguindo aqui, rumo lá, campo de Jordão Tá indo ali, cantinho, faz um tempo em cima Tá, 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 tô com isso, tá, tímido, né? Dizinho, dizinho, parece, não tá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau!